Fala galera que acompanha o canal Riff, tudo bom? Hoje eu tô aqui na Cidade da Música Cidade da Música, pra quem não sabe, é o local onde é realizado o The Town Primeiro The Town de todos, 2023 Também pode chamar de Interlagos, né? Mas é o que eles chamam de Cidade da Música Assim como Cidade do Rock, é o do Rock Hill E a gente quer saber de cidade Qual é a sua cidade, qual banda tem na sua cidade que merece uma recomendação Vou entrevistar a galera aqui no festival Perguntando uma sugestão de uma banda, assim, legal pra recomendar E peço pra que você coloque nos comentários uma banda também Vamos lá, vamos perguntar aqui na Cidade da Música Tá lindo, hoje o dia tá maravilhoso, tá rolando Terno Rei Foi um dia lindo, tá sendo um dia lindo E vamos lá, me diz aí nos comentários Qual banda da sua cidade merece uma recomendação? Tô com o Eduardo aqui de Londrina Veio pra curtir o Foo Fighters, certo? Isso, exato, Foo Fighters Agora me diz uma coisa, indica pra gente uma banda da sua cidade, cara De Londrina, Paraná De Londrina, Terra Celta Terra Celta, porra, Terra Celta eu conheço, eu já vi show dele O Rock Hill e tudo, é O Mostar no pé e uma mochila nas costas O mundo me espera A Joyce me contou que é de Indaiatuba, interior aqui de São Paulo Isso mesmo Veio pro festival pra cobrir aqui, né? É, vim me meter nessa loucura toda Agora, recomenda pra gente uma banda lá de Indaiatuba, interior de São Paulo Pode ser duas? Pode ser duas, pode, pode Top City e Incêndio, é maravilhosas Top? Em Top City Em Top City Isso, de Indaiatuba E a outra é Incêndio Incêndio Então duas, não só uma, como duas bandas de Indaiatuba Com certeza, vale muito a pena, eles são ótimos Onde eu estou Eu quero Pois aqui dentro vive o caos, caos, caos Boa sorte Nicolas de Tapetininga, meu cara Me diz uma coisa Tá curtindo o festival? Pô, muito foda Que isso, é meu primeiro festival Da vida? Da vida Já fui em outros shows, mas festival mesmo é o primeiro Estou aproveitando muito, tá muito foda Que maravilha Tomara que você curta muito hoje, o Dia do Foo Fighters Que a gente tá gravando isso Mas me diz uma coisa, qual é a sua cidade? Eu sou de Itapetininga, interior de São Paulo Manda um salve aí pra galera de Itapetininga Salve Itapetininga, tamo junto Além disso, me recomenda uma banda Não pra mim, mas pro pessoal de Itapetininga Ó, tem duas bandas A primeira é Casa de Sal Trio O pessoal faz mais um Indy E a outra é o Pritense Que é uma banda também local, muito foda O pessoal faz um som da hora Encontrei a Rainá direto do Rio de Janeiro Também, Carioca Tá curtindo o festival? Tem carinha de Rio de Janeiro aqui ou não? Esse festival tá com cara de São Paulo Olha, tá bastante um cara do Rio, menos o clima O clima aqui tem uma carinha de São Paulo Clima carinha de São Paulo Tá mó sol no Rio hoje Eu acho que eu vim vestida pro Rio Tô meio errado, mas é isso, né? Agora me diz uma coisa O nosso Rio de Janeiro Recomenda uma banda pra galera Que tá assistindo aqui o canal Rio Banda Autoral Boa, né? Zona Oeste Tá crescendo muito bom Vudu 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 Eles tem uma parte autoral deles Mas eles também fazem covers muito bom E aí eles vão tipo de System of a Down A Molejo System of a Down a? Molejo Foi isso mesmo que você falou É muito bom Que banda versátil Gosto disso, gosto disso Doideira, doideira Festival aqui tá muito maneiro Quero dizer uma coisa O canal Rio tá aqui Graças a BeFly Travel Agência de viagens Oficial do festival Que proporcionou a gente Vir até aqui A cidade da música E pode levar pra qualquer cidade Estamos falando aqui de cidade BeFly Travel Agência pode levar para qualquer lugar Fique atento A oficial do The Town Valeu BeFly Tamo junto Você mora no Rio de Janeiro Que eu tô ligado Eu sou do Rio de Janeiro Por coincidência Cria do Quintino Cria de Quintino Tem uma banda do Quintino Pra indicar pra gente Tenho Quero indicar Santo Norte Que é um coletivo Que tá começando Que o Mister Break Que já foi no No Evecast Tá endossando Lá Participa Então procurem as músicas Do Santo Norte Que é muito bom É teu vizinho? Tudo vizinho E mora no coração Manda um recado aí Santo Norte Eu amo vocês Tô com o João Vitor E com o Murilo Direto de Minas Gerais Qual a cidade de vocês? Gente, é de São Sebastião do Paraíso São Sebastião Na cidade de vocês Qual banda vocês poderiam indicar pra gente? Tem uma banda muito massa lá Que se chama Duo Code É de um guitarrista lá Que se chama Rodrigo Gavério E eles têm as músicas autorais deles Mas eles gostam muito De fazer versões de rock De músicas eletrônicas Então eles são O guitarrista é bem virtuoso Assim, ele faz uma mistura bem massa Duo Code Que chama Direto do Rio de Janeiro Nicolas Seremos? Com certeza Botafogo Campeão Brasileiro Jamais que certo Gravado aqui nesse vídeo Seremos campeões Mas quero saber uma coisa Tô ligado que você é do Rio de Janeiro Pogão Indica uma banda do nosso Rio de Janeiro Pra galera aí Pô, vante cabana do Diogo Defante Fechou esse incubador Muito foda Tava lá Muito irado Muito irado E dá pra levar a sério o Diogo Defante na música? Pô, dá, cara A banda é muito boa Tipo, de verdade A galera vai achando que porra vai ser vaza e tal Sempre tem a brincadeira Porra, ele zoa pra caralho Mas é muito bom Tipo, musicalmente falando Também é muito foda Encontrei o Rafael Rafael, conhece o Canal Riff? Conheço, conheço Vocês tem um tempinho já Já tem um tempinho já Eu quero saber uma coisa Antes de começar o Show da Peach Vai começar daqui a pouco Animado? Ah, demais, né? Vim pra Vela Então, daqui a pouquinho Mas antes disso Me diz uma coisa Aqui em São Paulo Indica uma banda Aqui em São Paulo Cara, tem a minha A minha banda Você tem uma banda? Eu tenho uma banda The Fifty Fuckers Inclusive o nosso símbolo É assim Faz de novo pra galera aí Aqui, ó Fifty Fuckers Isso Que tipo de som vocês fazem? Cara, a gente faz Rockzão de garagem mesmo Tá ligado? Bem Mais trashzão possível Tamo aí fazendo E dá pra encontrar Nas redes assim Spotify, YouTube Dá pra fazer Cara, por enquanto A gente não lançou Nossa música ainda no Spotify Mas temos nosso Instagram aí Que tá bombando Graças a Deus Acabou de começar a pitch aqui Tá alto pra caramba Vou falar alto Tô com a Rebeca Rebeca, me conta uma coisa Sua cidade Conta pro pessoal qual que é É o que? Sua cidade? Parnaíba Tem uma banda pra indicar pro pessoal? Tem É o... Uma banda não Cantor Perfeito Daniel Felipe Qual? Daniel Felipe Daniel Felipe Daniel Felipe Espero que o pessoal tenha ouvido aí Ouvido, ouvido Mas vale a pena Vale a pena, vale a pena Lenha na fogueira Então galera Essas foram as indicações De bandas Underground De bandas De outras cidades Aqui do Brasil Direto aqui da cidade da música Espero Que essas bandas Entrem na sua playlist Porque tem muita banda boa no Brasil Seja no interior Nas capitais Coloca a sua Que eu quero ver aqui Vou colocar na minha também Sou do Rio Vou colocar uma banda do Rio Aqui nos comentários No dia que sair esse vídeo Aí obrigado BFly Travel Por proporcionar a gente Aqui no Detal Tamo muito felizes Dá uma olhada No link Que tá aqui na descrição Link pra todas as redes Da BFly E galera Até a próxima Vamos continuar curtindo E dá uma olhada Tem muito vídeo Sobre o Detal Aqui no Riff Valeu